E o Zema, em uma recente entrevista, resolveu dizer tudo o que pensa sobre o deputado federal mais votado do Brasil, o Nicolas Ferreira. Ele falou sobre vários assuntos a respeito do parlamentar. Dá um play, sem pé de pano. Vamos ver aí. O Zema, se o senhor falou do Nicolas Ferreira, eu queria a sua opinião do trabalho dele, porque ele foi o deputado mais votado do Brasil, do estado de Minas, e tem sido bastante combatido nas redes sociais, tem perdido conta. O que o senhor conversa com ele? O que você acha do trabalho dele? Eu gosto do trabalho do Nicolas. Eu até tenho admiração por ele, porque ele é exatamente da idade do meu filho mais novo. Depois de falar que o Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil, tem a idade do filho mais novo dele, ele diz que está sempre em contato. E também que o Nicolas, por ser um parlamentar muito aguerrido, acaba que é mais perseguido. Poucos dias de diferença. Estou sempre em contato. Ele participou ativamente também da campanha no segundo turno. E eu vejo que ele, por ser um parlamentar mais aguerrido, acaba sendo mais perseguido também. E finalizou dizendo que gosta muito dele. Sim, tudo isso e muito mais. Vamos ver aí. Então, eu gosto dele. Lamento que ele tenha sido, esteja sendo, de certa maneira, perseguido, censurado, etc. O Nicolas Ferreira é muito gente boa. E o Zema, pé de pano, você gosta do Zema? O Zema também é legal. Eu penso mesmo. Mas e você que assiste este vídeo? Você concorda com o pé de pano? Qual a sua opinião sobre o que disse o Zema a respeito do Nicolas Ferreira? Você concorda ou discorda? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima. Cabo!